Não, pode continuar, hein? 23... Dá esse dinheiro aqui, menino? Hoje é terça-feira, dia especial no nosso programa, dona Mari Verdano. Temos convidados. Temos, inclusive já tô aqui com dinheiro pra entregar. Pode entrar aqui, meu amigo Edilson, dono dessa bufunfa toda. Também temos um representante lá da Multisoldas, pode vir pra cá também. Porque foi a Multisoldas, a empresa parceira que vai aí presentear junto com o Grupo RCN, o Edilson, que tá levando aqui, ó Edilson. Eu acho que conheço, não te conheço, não? Não é estranho, né, rapaz? Sei, sei, né? Não quer ter nome mesmo? É a Ailton. A Ailton. Tá vendo que tá tudo combinando. O Ailton é lá da Multisoldas, essa empresa parceira do Grupo, acreditou também na promoção. Pra vocês da Multisoldas, é satisfatório ver o cliente poder ganhar? É claro, é claro que é satisfatório. E a gente só tem a agradecer a iniciativa do grupo e a gente tá muito contente de estar participando sempre. E agradecer também esse companheiro aqui, amigo cliente, que confiou na empresa, confiou no programa. E aí tá aí, ó, é válido. É feito ao vivo, ao vivo, pra você ver que realmente é merecedor e é válido. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Antes de falar com o Edilson, o endereço da Multisoldas? É lá na Avenida Sobral, número 220, saída pra Campo Grande. Fica entre as rotatórias da Clodoaldo Garcia e a saída pra Brasilândia. Olha aí, fácil de encontrar, né? Agora sim, passa o microfone pra ele. Agora, Edilson, eu quero falar com você. Chegou a hora da verdade. 500 reais. Te liguei hoje. Tá com os olhos brilhando em cima dele? Não, eu liguei hoje pra ele, falei que ele foi ganhador e tal. Tá de olho, olha pra Mari, rapaz. E olha só. Eu, Edilson, tá bom, te aguardo ele. Tá bom, Mari, muito obrigada. Escutei um grito de felicidade dele, do Edilson. Mas não julgo, porque se eu também na ligação, poderia ter desmaiado, né? Achei 50 centavos ontem na rua. Ficou feliz, né? Soltei fogos de artifício. Imagine cinco notinhas de 100. Não, calma. Que pescaria boa. Pode passar pra ele? Posso, né? Vamos lá, Edilson. Vai pesar, hein? Aí, gostei disso. Estou aqui, estou aqui. Adorei esses 500, então, estou precisando, hein? Estou aqui, estou aqui, pode, pode. 100, 200, 300, 400, 500 reais. O Edilson mora onde? Eu moro no Novo Oeste, sempre acompanho o programa S&M Notícias. Tanto no rádio, porque eu trabalho das 5h às 5h da tarde, então, os programas todos da TVC, da Ana Cristina, do Bonner, tudo pelo... Ah, rapaz, tá vendo? 106,5. Ouvinte e telespectador. E acredita, acredita nas promoções da TVC, que é real. Você faz o quê da vida? É real. Eu sou motorista. É? Sou motorista, meu filho também já foi sorteado aqui com a Mari Verdana, já foi pro shopping com ela, o Maicon. Olha, ele é pai do Maicon! Como assim? Maicon. Como assim? E ganhei também já no programa de rádio do... que ele tá de férias. De acordo com o regulamento da página 508, pode conversar isso. Deixa eu ficar aqui do ladinho dele. Quem já ganhou não vai mais levar esse prêmio e fica para o apresentador. Vem, não... Regulamento da página 711 do artigo 233, fala! Não fala. Tá aqui, é brincadeira. Primeiro, eu quero mandar um abraço pro Maicon, um beijo pra ele, que participou da nossa promoção também o ano passado do Dia das Crianças. E sim, olha, gente, família toda assistindo TVC. Esse dia foi um dia muito traumático pra mim, né? Por quê? Fiquei tão feliz. Porque a Bonita foi pro shopping, lanchar e eu fui lá pro lixão, ver o morto que tava lá. Meu Deus do céu! Mas olha, me fala uma coisa, você é o penúltimo ganhador desta promoção que já está veiculando aí desde janeiro deste ano. E fala pra gente o que você vai fazer com 500 reais. Então, Maicon, eu agradeço. Eu sabia que eu me cadastrei e fiquei com tanta esperança que eu ia ganhar, nem que seja no último sorteio. Olha! Eu tinha esperança. Então tá aqui, ó, verdade, ganhei. Agradeço a Multisolda, que sempre a nossa firma compra lá na Multisolda. É uma firma de responsabilidade, trata todo mundo bem, os clientes, os vendedores, trata todo mundo bem. Então eu só tenho a agradecer. E o que eu vou fazer com esses 500 reais, a Miriam já tá sabendo. É o aniversário da minha esposa, agora mês que vem. Ah, isso! E eu vou emperar um churrasco. Amor, não vai comer um churrasco com esse dinheiro. Senhoras e senhores, já estou com a roupa de... Eu também. Vocês estão convidados. Aí, ó, quando eu falo pra vocês, quando o cara estuda na escola Israel Espíndola de sedução, de como agradar a esposa, tá aí mais um aluno com o certificado Israel Espíndola. Parabéns. Essa escola que eu nunca... Mentira. Muito obrigada, viu, Edilson? Muito obrigada. Hoje? No churrasco? Não, agora, próximo mês agora. Ah, tá, você vai aguardar pro próximo mês. Quinta, então já tem. Já quero WhatsApp, hein? Boa. Localização, viu? Com certeza, com certeza. Miriam, um beijo pra você. Maicon, pra você também. Um beijo. Edilson, muito obrigada por participar, por confiar, por acreditar, tanto na nossa promoção quanto na Multisoldas, tá? E continua, porque, ó, spoiler, tá vindo mais promoções por aí.